Nosso amigo querido, um cara fantástico, quem sou eu pra apresentar, vocês já conhecem, Michel Teló, tô aguardando ele entrar aqui pra gente bater esse papo. Olha só! E aí, companheiro? Opa! Como é que você tá, companheiro? Tudo bem? Você tá bom, meu compadre? Tô bem, graças a Deus. Melhor agora. E aí, rapaz? Graças a Deus, tudo certo. Estamos aqui, que alegria estar falando com você e toda a turma aí de xerimbão. Feliz, né? Rapaz, eu confesso pra você que eu tô suado, que eu tava correndo, eu e a Thaís, fomos correr uns morros aqui, que nós estamos tirando uns dias de... Foi uma loucura esse ano que passou e esse final de ano, por causa do The Voice, né? E aí, acabamos tirando uns dias mais pro interior e estamos aproveitando pra correr, pra fazer exercício. E isso, acho que é importante também. Eu tava correndo até agora, saí correndo, tomar um banho, tô suando até agora. Eu vi, eu vi, eu tava acompanhando o seu history aí, eu falei, rapaz, o Michel tá saindo pra correr agora, não vai chegar tempo pra live, não? Não, a corrida não é grande, mas vamos dar um beijo, ó. Aproveitar aqui já, a galera que tá entrando aqui, ó. A Nívia, a Renata Andrade, Angela, carinha de sono, de sono nada, eu já corri, já acordei cedo, a turminha que acorda cedo, já fiz meu café coado, daquele passado no pano, café coado, do copo americano. Já fiz um cafezinho. Hoje a Thaís, hoje ela tinha visto um post de uma amiga dela, e aí ela falou, ah, vou fazer hoje pra você, toda vez, todo dia eu acordo e faço café da manhã da turminha, né? Então, faço um mamão, corto o mamão, corto as frutas todas, né? As crianças adoram mexerica, adoram. Aí você chama de mexerica, bergamota, o que você chama aí? Bergamota. Pocã também, pocã, né? Pocã, né? Lá no sul a gente chama de bergamota também, mas o pessoal aqui chama mexerica. As crianças adoram mexerica e bergamota e pocã e tangerina, né? E aí eu ajeito as frutas, daí eu vou fazer. Faço um ovinho, a Thaís, ela gosta de uma crepioca, e a primeira coisa que eu já vou lá, já faço café. E aí o pessoal do Cheirinho em Bom me ensinou, né? O lanche de bom e o café, porque o aroma vem diferenciado e realmente vem. E cada vez mais eu tô me aprofundando nesse universo do café, e nesse universo desses cheiros e sabores maravilhosos. Então, e hoje, aí eu caprichei. Fiz um baita cafezão aqui, que eu até botei as coisinhas aqui que tem aqui em casa. Olha lá, dá pra ver aqui. Botei aqui no fundo, porque eu quero mostrar pra turma depois. Que legal, Michel. Obrigado. Primeiro, deixa eu agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Agradecer pela parceria, tá? Tá sendo fantástico, a gente tá muito feliz. Eu vinha falando aqui, não sei se você ouviu, mas eu realmente, com o passar dos meses, a gente conclui que a gente não poderia ter tido parceiro melhor pra fazer essa ação. É a primeira grande ação da Xerimbão, e temos certeza que a gente acertou no parceiro por conta de tudo que você representa. E o que você tava falando agora, né? Meus filhos adoram mexerica, eu faço o café da manhã em casa. Você não deixa que essa simplicidade, ela se perca ao longo do caminho. Você, pelo contrário, reforça isso, né? Faz com que isso seja a verdade na sua vida, que é exatamente o que a gente tenta fazer todos os dias dentro da nossa marca, do nosso negócio, né? Então, estamos muito felizes por isso, assim, ter acertado. Rapaz, eu que tô feliz por essa parceria, por a gente estar juntos. O pessoal da Xerimbão também é uma marca que representa o nosso interior, né, turma? É a galera do interior que traz aquele xerimbio interior, que todo mundo tem aquele... Todo mundo tem uma história com o interior, né? Acho que todo mundo, mesmo quem vive na cidade grande, mesmo quem vive nas capitais, tem aquela história do ir na casa da avó, na casa do tio, do sítio, né? Daquela conexão que você tem com uma lembrança gostosa da vida. E eu acho que vocês trazem muito isso. Ó, então, eu sou de Santa Anastácia, interior de São Paulo. Eu já toquei muito baile aí em Santa Anastácia, viu? E eu, se o pessoal começar a colocar aqui, a maioria fora do interior, eu tenho certeza. E esse cheirinho que vocês trazem, né, o xerimbão, traz essa coisa do interior, principalmente do interior de Minas Gerais, que eu confesso pra você que eu sou apaixonado por comida mineira, em geral, assim. Sou... É, quando... Doce de leite, goiabada... Nossa senhora! Isso é bom demais, rapaz. Uma goiabada, um doce de leite, aquelas geleias que vocês fazem, aquele cafezinho, aquele cheiro de café feito na fazenda. Isso é bom demais, rapaz. Olha, turma, aqui, ó. São José do Rio Pardo, já toquei também. Novo Hamburgo, já fechou. Floripa. Tatuí, já fechou. Mojiguassu, já fechou. Criciúma, já fechou. Carangola, não lembro se eu fechou. Capaz de ter feito. Então, mandar um beijo pra toda a galera aí que tá curtindo a gente. Ô, a turma falando pão de queijo. Pão de queijo é... Pão de queijo. Aqui em casa é quase todo dia. Quase todo dia tem pão de queijo, rapaz. É, não, mas é bom demais, né, Michel? E se você, ó, pão de queijo com um pedacinho de goiabada no meio, fica bom, viu? Não fica ruim, não, viu? É um trem sensacional. O pessoal fala, poxa, chega aqui estranha, que a gente vai comer pão de queijo. A gente come pão de queijo com queijo, né? Abre o pão de queijo e coloca queijo dentro. É um pleonasmo gastronômico, né? Exatamente. E eu tava falando da Thais, então eu esqueci de falar. E hoje daí ela resolveu fazer. Ela resolveu fazer pra mim. Ela perguntou se eu queria. Era uma tal de tapioca invertida. Que é, primeiro você bota o queijo embaixo, daí coloca a tapioca em cima, e em cima da tapioca você quebra um ovo. Falei, quebra dois pra mim. E vem aquele ovo, daí você dobra assim, o ovo ainda tá mole, sabe? Aquele ovinho mole assim. Então, na hora que dobra, aquele queijinho já queimadinho, já aqui com a tapioca. Rapaz, tá na hora do almoço, você falando isso aí, deu fome agora. Vou ter que sair correndo depois aqui. Michel, o que você tá achando, cara? Você já adorava café, de fato, né? Já era uma coisa que fazia parte da sua realidade, e essa conexão veio a partir daí também. Mas agora você tá entrando mais nesse mundo dos cafés especiais, né? De fato, tem uma diferença, né, Michel? No começo você deve ter estranhado, né? Você falou, poxa, esse café aqui não tá tão escuro assim, tá muito claro. É verdade, cara. Falta um pouquinho disso aí. É verdade. A gente, culturalmente, tem aquela coisa que faz aqueles cafés, acostumado com aquele café que é muito torrado, aquele que vem prensadão, moído, né? Moído fininho, muito torrado, que até a minha sogra falou uma coisa que eu falei, é mesmo, né? É quase uma tintura, né? É tão escuro que ele vem, né? Então, realmente, parece uma tintura. Depois eu comecei a perceber essas diferenças, né? Ele vem, é muito forte, vem, é um outro sabor. Aí, de repente, comecei a curtir esse universo do café especial. E eu acho muito legal essa... O primeiro que eu conheci de vocês foi esse aqui, ó. Até peguei pra mostrar. O moca. O moca. Cara, tem um aroma esse café aqui que é sensacional. Esse aqui, eu já... Esse aqui, eu já... Eu até... Ele vem em grão, né? Mas eu acabei... Como a gente tá viajando, eu não trouxe o meu triturador, o meu moedor. Moedor. Aí, sabe onde que eu moí? No liquidificador. Não sei se pode, cara. Michel, eu já vi cada uma. Poder pode, né? Nada é proibido com café. O café melhor é aquele que a gente ama e toma e que a gente gosta, né? Mas eu já vi gente moendo na meia, tá? Na meia? E dando martelado assim, ó. Dando martelado. Só que a meia era nova. A meia era nova. A meia era nova. Aí, eu falei, meu Deus do céu, tem esse café aqui que eu trouxe? Aí, de ferreiro. Olha o de ferreiro, tá aí. Ele botou o café. Boa. Grande. Beijo pra você, companheiro. Vou mandar um café disso aqui pra você, viu? O pessoal da Cheirinho Bom vai mandar pra você. Vai mandar. Vai mandar sim. Ó, e aí, eu peguei o... Porque nós estamos numa... Cara, eu consegui... A Thaís trouxe... Ela fez uma surpresa pra mim com os meus pais, né? Fazia um ano que eu não via eles. E aí, nessa pandemia e tal, eles não queriam vir, não queriam vir. Aí foi o meu aniversário, meus pais vieram. Aí meus pais estão aqui, meu sogro e minha sogra estão aqui. A gente tá passando um mês juntos aqui. Tá sendo muito especial. Aí eu falei, ó... Tô sem moedor de café. Peguei, joguei dentro do moedor. Acabou de colocar aqui que pode ser. Eu coloquei no liquidificador, moçada. Então, você pode comprar o café em grão. Que funciona. Que eu já fiz já... Já fiz alguns desses de café já moído no liquidificador. E aí, vai moer bonitinho. Depois, vou até repostar aqui um... Ó, o pessoal botou que o de ferreiro já recebeu. Já recebeu. Já, que bacana. Um abraço, tio. Já mandamos pra ele. Legal. Ô, Michel, e assim, o café especial, ele tem essa coisa de não ser tão amargo, né? Você percebeu isso? Você veio percebendo essa diferença? Você toma com menos açúcar ou sem açúcar já, né? Aos poucos, você vai abandonando o açúcar, né? Eu já há alguns anos venho tomando sem açúcar. Já. Eu abandonei esse açúcar aí há algum tempo. Mas, realmente, esse café especial, eu gosto de fazer ele mais forte. Eu gosto do sabor forte, do presente mesmo, né? Aquele aroma forte. Até esse café que a gente fez aqui, que a gente fez em parceria com o Cheirinho Bão, ó. Eita! Olha isso aqui, rapaz. Que beleza, hein? Me explica esse negócio de latte, Michel, teu latte especial. Ah, é lote especial, né? Sim, é o lote especial. Lote especial. Porque eu vejo algumas coisas, às vezes, de latte, mas aí é café com leite, latte? É, café com leite, é. É chique, né? A gente fala de latte pra usar o italiano, né? Café latte, né? Então, eu falei pra... Não, mas é lote especial. Então, assim... Lote especial. Esse café... Junto com a turma do Cheirinho Bão, a gente foi buscar uma fazenda bicentenária pra fazer. Os caras têm mais de 100... São oito gerações fazendo café. Agora, você pensa se a turma sabe de fazer café. Então, foi feito com muito carinho. E um café mais presente. Realmente, é um café que vocês chegaram um pouquinho mais na torra. Exato. Justamente pra fazer esse café mais presente. E tá sensacional. Eu curti... E tô curtindo muito. Esse aqui eu também já morri no liquidificador, viu? Vocês vão me perdoar. Michel falou... Eu gosto de um café um pouco mais... Uma torra um pouco mais escura. E eu gosto... E aí vai até a dica, né, Michel? Pra quem prefere um café mais encorpado na hora de consumir, independente se ele é especial, torra clara ou escura, você pode usar uma moagem mais fina. E quanto mais fina, mais você vai extrair ali, o café vai extrair com mais lentidão. Você vai conseguir um café um pouco mais com amargo, né? Pra quem gosta um pouquinho mais do amargo, você vai conseguir. É só moer um pouquinho mais fino e usar o coador que você vai passar mais devagarinho, mais ouvindo a música, né? Passando devagarinho, ele vai ficar mais encorpado. Coloca o EP nosso lá aí pra ouvir no fone, que é uma música cafetuaada. Maravilhoso. Maravilhoso, Michel. E curte. Curte o cheirinho, curte esse momento. Porque é realmente um ritual gostoso que a gente tem pra fazer, né? Sem dúvida. Cheirinho, bando, café. Aquela coisa de preparar. É muito gostoso, é muito especial. Lá em casa, é que aqui nós estamos de férias, nós viemos meio que... Foi uma surpresa que a Thaís fez pra mim, então eu não consigo entrar. Acho que deu uma travadinha do Michel aqui, Michel. Hã? Vamos ver se volta aqui. Voltou, voltou. Ih, eu travei. Travou, mas voltou. Você falou que foi uma surpresa, aí travou. Se puder voltar... Foi uma surpresa, eu não consegui trazer as coisas tudo. Então, lá em casa eu tenho prensa francesa, né? Que daí tem que ser uma moída um pouco mais grossa, né? Passa bem tudo de café já. Tem a cafeteira italiana. Aí tem a normal... Como é que é aquele? Como é que é? É o Rarios, o VCC. É esse mesmo também. Só estou esperando aquele de vocês, o oficial de vocês, que é um feito aqui no Brasil, não é? Ah, que é o Coar, né? Coar, que é feito, produzido, criado no Brasil, lá no Pernambuco. O pessoal do Pernambuco criou esse método. Vou esperar o Coar também, porque eu quero conhecer o sistema da turma aí. Já conheço o que gravou, mas eu vou fazer aqui pra turma. Vamos mandar o Coar pro Michel aí, que depois de uma propaganda dessa sem querer, né? Vamos ter que mandar o Coar pro Michel agora. Ô, Michel, deixa eu te falar. Nós lançamos esse café seu agora, né? Em homenagem mesmo a você e todo esse trabalho que você vem fazendo com a gente, do café. A gente quis te homenagear. Cara, esse EP seu, assim, por tudo, assim, é lindo. Um momento especial no Brasil, né? A gente passa na humanidade realmente um momento humanitário muito difícil. E aí você veio com esse EP bem nesse momento. E parece que foi escrito, né, Michel? Pra esse momento que o mundo passa e atravessa, né? Você incentivizou muita gente. Nós ficamos muito emocionados. Eu tenho certeza que todo mundo que te acompanha, que já curtiu o EP, que tá acompanhando o EP, também sente a mesma coisa, né? E isso sensibilizou muito a gente. Vem sensibilizando muita gente também. Vou perguntar pro pessoal que tá acompanhando aqui. Quem já ouviu esse EP novo pra ouvir no fone? Que tem a música O Tempo Não Espera Ninguém? Que tem a música Café Coado? Que tem pra ouvir no fone? Quero ver o comentário da turma. Quem não ouviu, vocês estão aí tudo doidos de não ter já ligado lá. Ou no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube. Onde você quiser ir curtir essas canções novas, que são canções que trazem pro nosso interior. Canções diferenciadas. E ainda mais esse casamento perfeito, né? Com a música Café Coado. E o cheirinho bom foi impressionante, né? Como foi tudo... Sim. Deu certinho. Casou, né? Casou. Foi muito legal mesmo. Tô muito feliz. E realmente, acho que a gente trouxe tudo. Essa coisa do... Essa parceria com o cheirinho bom. Essa vinda do interior. Trazer um pouco dos sabores do interior. E trazer os sabores dessa música do interior também, através dessa canção. Sim. Sem dúvida. E a gente... Além de trazer esse sentimento, que é tão importante, né? Através de suas mãos, você veio trazer novamente, eu acho que pra muitas pessoas, o sonho, a crença de que nós vamos passar por essa fase difícil, né? Nós ainda estamos passando. A humanidade está passando. E a gente lança esse café e junto com esse café vem algo fantástico, né? Porque a gente sabe que as doações diminuíram nesse período, até porque a renda das pessoas diminuiu. O leite subiu muito nesse período. É um dos insumos que mais subiram durante esse período de pandemia. E aí, bem... Nosso coração é tocado. Eu até disse pro Pietro. Pietro, que trabalha na equipe do Michel. Falei, Pietro, certamente vocês estão sendo usados por Deus pra estarem participando dessa ação junto conosco. Porque a gente tinha um desejo muito grande, Michel, no fundo do coração, de fazer algo que além de tudo que a gente já faz, a geração de emprego, esse carinho que a gente tem com os nossos clientes, com os nossos produtos, mas a gente queria fazer algo ainda maior através do nosso negócio. E aí você vem junto com a gente nisso, nessa ação que a gente está fazendo agora. Nos próximos quatro meses que a gente está fazendo com muito carinho, com muito amor. Eu disse que meu coração está cheio de amor por essa ação e eu vou dedicar muito do meu tempo pra que ela seja um grande sucesso, que a gente possa beneficiar muitas e muitas crianças. Amém, companheiro. Isso é verdade. Aqui, ó. A ação é a seguinte. Pra galera que chegou agora, quem compra esse lote especial Michel Teló é o Café do Bem, tá? Eu abri mão total dos royalties, de qualquer recebimento sobre esse café. Então, a gente não ganha nada com isso. E a Cheirinho Bom destinou também a renda, né? Uma boa parte da renda, né? Nem sei. Aí é uma parte até que você vai explicar melhor. Sim, vou falar. Pra cada um desse aqui é um litro de café. Vai ser doado pra APAI. Então, quando você compra um desse, além de estar comprando um café sensacional, que eu adorei. Isso aqui deve dar um trem chique demais da compra. O café é uma delícia e o pessoal tá perguntando como faz pra comprar, daqui a pouco vamos falar. E aí você vai estar doando, gente. Você compra um super café, um café especial, num preço incrível, que o pessoal do Cheirinho Bom é imbatível. Inclusive, a Cheirinho Bom nasceu desse intuito, né? De levar café especial pra todo mundo, né? Então, assim, além de tomar um café sensacional, num preço incrível, você doa um litro de leite pra APAI. Então, turma, pelo amor de Deus, bora comprar, presentear a família, presentear os amigos, quem você sabe que gosta de café. E na hora que você compra um, você doa um litro de leite pra APAI. Isso é incrível, tá bom? Conta com todo mundo, fazer a sua compra, a gente fazer essa doação. Tem muita gente precisando. Tem muita, muita gente precisando. E nem vai precisar, né, Michel? Pra quem... Ó, vai ter um porta-retrato do Michel na sua casa, né? Porque essa embalagem aqui tá brincadeira, né? Chique! Parece 3D, né? Parece que você tá saindo da embalagem. Ficou bonito, meu. A cara desse aqui tá melhor que a desse aqui. O pessoal até falou, ah, tá com cara descansado. Tô nada, gente. Eu tô preso num cara descansado. Eu tô faz duas semanas aqui de férias, matando saudade dos meus pais, curtindo os meus filhos. Tá sendo sensacional. A gente trabalha também por aqui, mas tudo em home, home office. Home office. Já planejando esse ano. Sim. Mas olha que legal, turma. Olha que legal. O lote especial Michel Teló. É um café de uma fazenda que produz há oito gerações. É muita. É muita tradição, né? São quantos anos a fazenda? Como é o nome da fazenda? Essa, essa... Deixa eu ver agora aqui, que a gente escolheu. Rapaz, essa é a... Pessoal, me socorre aqui. É porque a gente compra de várias fazendas, né? Ah, sim. Tem várias fazendas. E o cheiro? E o cheiro, turma? Pelo amor de Deus. O pessoal perguntou o nome do café. Esse aqui, ó. O lote especial. Creve pra mim aí, turma. Catucá e amarelo. Variedade catucá e amarelo. É isso? Isso. Isso é a variedade que a gente tem, tá usando pra fazer o café. É um café que tem notas de cana-de-açúcar, de frutas amarelas. Tem notas de mel, cana-de-açúcar, frutas amarelas. Eu já, desde quando chegou aqui em casa, todo dia a gente tá curtindo, mas demais da conta, assim. E é bom, é bom aprender cada vez mais desse universo do café. Puxa vida. Deixa eu falar pra galera aqui, Michel. Onde que... É a Serra das Três Barras. Vamos homenagear a fazenda, Serra das Três Barras, o nome da fazenda. O pessoal escreveu aí, ó. Serra das Três Barras, é. Isso. Pessoal, olha só. Como o Michel disse, ele abriu realmente mão dos royalties dele em relação a esse produto. Mais um motivo, assim, que deixa claro o intuito dele nessa ação. A gente também abriu mão da nossa margem, da nossa margem líquida nesse produto também. Então, pra cada quilo de café, se você fizer a conta, são quatro litros de leite pra cada quilo de café doado. Esse café já está disponível em todas as lojas Xerimbão do Brasil. Então, no site, você tem www.xerimbão.com.br, tem os endereços. Mas também aqui, no Instagram da Xerimbão, você consegue acessar, tá bom? E tem o nosso site da ação, que explica mais sobre a ação e tem um contador de quantos litros de leite a gente já está doando. Hoje eu olhei, hoje estavam 537 litros já, né? E eu estou muito feliz por isso, mas vamos, gente, nossa meta é 40 mil. Então, vamos pra cima pra gente levar esses 40 mil litros de leite aí pra casa das crianças, que hoje fazem parte da APAI. Inicialmente, a gente começa a ação com a APAI de Minas Gerais, são 27 APAIs em Minas Gerais e a gente pretende expandir isso pelo Brasil. Se a gente conseguir atingir essas metas, certamente nós vamos beneficiar outras APAIs e se o Michel também indicar outras instituições, nossos franqueados, a gente vai conseguir ajudar outras instituições também ao longo desse tempo. Vai ser um prazer pra gente fazer isso. Realmente é algo que a gente está fazendo de todo o coração, né, Michel? É, rapaz, a gente tem que agradecer a Deus. É uma forma de agradecimento, né, por tantas bênçãos, pela bênção da gente ter o alimento em casa, pela bênção da gente ter saúde nesse momento em que está tão complicado e a oportunidade de poder ajudar pessoas que estão precisando tanto. a gente vê cada dia mais, né, pessoas passando de dificuldade. Então, galera, bora. Você que é fã de café, você que gosta de café, vou falar de novo, olha isso aqui. Loto especial, Michel Tello, ó. Toda a margem, né, a margem de lucro da galera de Cheney Bom está sendo justamente para comprar o litro de leite. Então, cada um desse aqui é um litro de leite. A gente tem que vender muito. Então, vocês comprem, indiquem. Onde tem uma loja de Cheney Bom, vai lá e compra e dá de presente. Você compra um café, na hora você vai estar doando um litro de leite para uma criança, para uma família que está precisando, tá bom? Lindo. Eu achei a coisa mais linda isso aqui. Eu estou feliz demais. Realmente, uma ação muito bacana. Espero que vocês entrem junto com a gente nessa. Divulguem. E bora dar de presente o café. E aí, automaticamente, vocês estão dando de presente para alguma família um litro de leite que nesse momento está fazendo falta. É isso. Michel, eu não tenho como te agradecer. Feliz demais, mais uma vez, para a sua gostaria. Obrigado por você ter vindo aqui. nas suas férias. Tiramos você aí no meio das suas férias. Parece. Estamos juntos. Mas foi muito legal. E a gente tem muita coisa para fazer pela frente. O pessoal falou aqui, a assessoria, falou se a gente pode aqui fazer para fazer um print com a lata aqui. Podemos, eu posso? Aqui, assim? Segurar a lata e fazer o print? Para a galera fazer um print, Michel. Para eles repostarem a gente aí. Ah, vamos fazer um print? Faz um print aí, turma. Reposta a nós. Para eles divulgarem. Massa demais. Legal, legal. Excelente. E é isso, Michel. Assim, a gente... A gente tem bastante coisa para... Ah, o pessoal pode desativar. Não, ficou bonito, Michel, aqui. Está tranquilo? O pessoal falou que o comentário ficou no seu rosto, né? Mas... Tem que baixar o comentário. Deixa eu desativar aqui, então. Vamos fazer de novo, Michel. Se você puder. Vamos lá. Desativei. Agora vamos lá. Já desativou aí? Bom... Aí, foi. Já. Aí. Aí, galera. Legal? Faz um print. Faz um print. Legal, legal. E manda a base. Faz um print. Michel, obrigado, cara. De coração. Boas férias para você aí. Se alguém nunca comeu geléia de café, pelo amor de Deus. Esse aqui eu deixei, peguei um fechadinho, mas eu já... Tem vários aqui que eu já abri aqui em casa. Doce de leite, gente. Doce? E o doce de leite com café? Eita, gente. Ah, isso aí é sacanagem. É. Doce de leite com café é sacanagem. Esse aí eu vou falar para você. Eu não me canso de comer. Por isso que eu fiquei meio bem alimentado, igual eu estou agora, meio bochechudo, né? Agora eu tenho que diminuir de novo. Por isso que eu comecei a correr uns morros aqui, rapaz, porque eu estava bravo o negócio. Mas obrigado, viu? Michel, obrigado a você. Uma fé... Deu uma cortada agora. Você, saúde para você, saúde para a sua família. Vocês realmente são um bom exemplo para as famílias do Brasil. A gente fica muito feliz de acompanhar vocês. É muito lindo como você cuida de tudo aí. E representa muito bem a nossa marca também, viu? Nossos franqueados todos aí estão muito felizes em tê-lo aí como parceirão. Inclusive, se você puder mandar um abraço para os franqueados da Xerimbão aí, que são quem realmente faz isso acontecer, né, Michel? Eu e o Eduardo, nós estamos aqui só para ser o porta-voz, né? Mas quem faz acontecer é a nossa equipe, são os franqueados da Xerimbão, né? Exatamente. Mandar um beijo para todos os franqueados, toda a galera que acredita e que todo dia aí está servindo um café de qualidade para a galera, está trabalhando com tanto amor, com tanto carinho. Um beijo para vocês aí. Agradecer a vocês. Família Xerimbão, vocês são demais. Estou feliz. Feliz com essa ação. Feliz em estar junto, ser um representante da marca Xerimbão. Acho que tem tudo a ver com a gente. Feliz com essa grande ação que a gente está fazendo. Então, a galera, bora comprar, bora dar de presente, bora contar para os amigos que se estiver comprando um lote especial, Michel Teló, Xerimbão, vai estar doando um litro de leite e comprando um café especial. Então, se também não tiver moedor, você compra em grão, mas faz igual eu. Bota no liquidificador, ele moe, fica cheiroso, gostoso. Você já faz ele na hora ali. Fica sensacional, tá, turma? Um beijo para você. Wilton, obrigado, viu, Eduardo, um abraço com vocês aí. Toda a galera, nós estamos juntos. Obrigado, querido. Fica com Deus aí. Obrigadão mesmo. E beijo para todo mundo que está aqui com a gente aí, de basear uma próxima. Pessoal, depois vocês entram aqui no Instagram aqui da Xerimbão para acessar a loja mais próxima de você e comprar seus produtos. Na loja, o pessoal já moe para você também. Então, já pode levar moedinho para casa também, tá bom? Coisa linda, coisa linda. Michel, obrigado, querido. Beijo, cara. Beijo, turma. Fiquem com Deus aí, tudo de bom. Obrigado, pessoal. Se cuidem. Vamos doar leite. Vamos comprar café e doar leite para pai. Tem muitas crianças aí. Exatamente. Esperando esse nosso leite chegar lá. Então, vamos para cima. Gente, obrigado. Vocês que participaram aqui conosco, Michel. Michel, mais uma vez, obrigado. Pessoal, vamos lá. Vocês vão acessar aqui na Xerimbão para você encontrar a loja mais próxima. ou se não tiver uma loja próxima, a gente manda para você, para a sua casa, tá bom? E a gente está muito feliz e a gente vai ficar muito, muito satisfeito se você participar dessa ação com a gente, tá bom? Combinado? Um beijo no seu coração. A gente é muito feliz de ter você como nosso cliente. A gente vai continuar aqui fazendo tudo com muito, muito amor e que a gente possa abençoar e ser um canal de bênção na vida de muitas e muitas crianças, muitas e muitas famílias ao longo desses próximos anos. A gente veio aqui para essa terra para cumprir um bom papel, para realmente transformar e que a nossa passagem por aqui possa ser realmente transformadora. Deus abençoe sua tarde, Deus abençoe sua família, seu dia, Deus abençoe sua vida. Beijo no coração, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.